A todos muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Foi validado o novo plano de eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe até 2030. A cerimónia de validação contou com a presença do Presidente da República, Carlos Vila Nova. Passa para 2030, meta para a eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe, com a validação esta terça-feira do novo plano estratégico de eliminação da doença no arquipélago. Comprometemos neste momento de eliminar até 2027 o paludismo na região à torno do Príncipe, comprometemos de eliminar o paludismo até 2027 no distrito de Caué, com a visão de eliminar o paludismo a nível nacional até 2030. A OMS, que ao longo dos tempos vem ajudando São Tomé e Príncipe nesta tarefa de combate ao paludismo, alerta que, para se alcançar a nova meta traçada, as autoridades devem manter o paludismo como prioridade das suas agendas política e de alocação de recursos. Para atingir os objetivos de eliminação, será necessário um investimento nacional mais substancial, financiamentos mais previsíveis e sustentáveis, internos e externos. Para se chegar a zero casos do paludismo no arquipélago, é preciso a aplicação do princípio de 13, ou seja, investir, inovar e implementar. O Presidente da República, enquanto o Presidente da Comissão Nacional de Luta contra o Paludismo, mostra-se engajado nesta árdua tarefa. A ser feita hoje a apresentação e validação do plano estratégico de eliminação do paludismo 2023-2027, após a avaliação final do desempenho do plano estratégico anterior, é necessário que haja uma sinergia e um compromisso de caminharmos todos no mesmo sentido. Pois só assim conseguiremos atingir um país livre do paludismo. O engajamento coletivo é, sem dúvida, uma condição indispensável para o bom êxito deste processo na nova era de eliminação do paludismo. Portanto, permitam-me assegurar-vos que farei o que estiver ao meu alcance para que o Estado contribua com o melhor dos seus recursos, quer humanos, quer financeiros, para efetiva implementação das atividades programáticas deste plano. Plano estratégico de eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe, validado no Dia Mundial de Luta contra o Paludismo. Com a validação do plano estratégico de eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe, o Ministro da Saúde deixou um apelo à população e manifestou o engajamento do Governo para a sua concretização. Seja ele santo-mense ou estrangeiro, apelo a toda a contribuição. Aproveito a oportunidade ainda para chamar a atenção a toda a população a aceitarem polvilização intradomiciliária nas casas, assim como a utilização dos mosquiteiros todos os dias e evitar danos nefastos ao nosso ambiente, extração de inérte e saneamento nos nossos quintais que contribuem largamente para o aumento dos mosquitos e, consequentemente, o aumento de casos de paludismo. Com a diminuição do paludismo, a nossa população passou a ter uma baixa imunidade, tornando propensa à doença. É necessário se tornar aumento à prevenção como forma de evitar o recrudescimento do mesmo para não voltarmos a obter consequências drásticas como aconteceu nos anos 80. Desta forma, o Governo continua a considerar o paludismo como um problema de saúde pública, pois a sua eliminação é o objetivo estratégico e prioritário para o desenvolvimento do nosso país. Para terminar, gostaria de aproveitar esta sublima ocasião para, mais uma vez, agradecer os nossos parceiros bilaterais e multilaterais pelo apoio incansável que tem vindo a dar ao nosso país nesta intensa tarefa que é a eliminação do paludismo em Santo Médio. Delegação do Afro-Zin Bank, recebida pelo Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD apresentou esta terça-feira o relatório anual de resultados de execução de programas de 2022 e avaliou com as autoridades as perspectivas para 2023. O ato decorreu numa reunião do Comitê de Pilotagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Em 2022 foram desbloqueados mais de 20 milhões de dólares, 210 mil dólares, para programas nas áreas de coesão social, boa governação e crescimento econômico e resiliência. O PNUD considera que foram superadas as expectativas de 10 milhões de dólares iniciais. O que reflete o nosso compromisso coletivo de trabalhar em prol de um futuro sustentável para todos. Apesar de não termos tido a oportunidade de realizar no ano passado este tipo de exercícios, tem vindo a melhorar a nossa maneira de trabalharmos juntos e esperamos continuar a trabalhar nesta direção, incluindo sempre os nossos parceiros de implementação. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pretende continuar com uma forte parceria com o Governo, Comunidade Internacional, Sociedade Civil e o Envolvimento do Sector Privado para o próximo Programa de 2023-2027, avaliado em cerca de 50 milhões de dólares. De lembrar que o antigo quadro de cooperação UNDAF, United Nations Development Assistance Framework, foi assinado com uma previsão total de 47 milhões de dólares em 2027, quer dizer, aproximadamente 10 milhões de desembolsos por ano. e é com prazer que constato que os desembolsos das agências superaram os 20 milhões de dólares em 2021 e também em 2022. A equipa das Nações Unidas está mais reforçada e disponível para apoiar o país na implementação do novo quadro de cooperação. O diplomata da ONU lembra que os esforços das Nações Unidas para 2023 permaneceram nos sectores sociais como saúde, educação, economia verde e azul, adaptação às mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e o Estado de Direito. As ações das Nações Unidas em São Domingo e Príncipe e o Governador nas áreas de coesão social, boa governação, crescimento econômico e resiliência representam de forma inequívoca o apoio ao desenvolvimento de São Domingo e Príncipe. Estamos convictos, pois, que as Nações Unidas continuarão a apoiar São Domingo e Príncipe na mobilização de recursos e intervenções nas áreas social, governação, economia e meio ambiente com vista ao desenvolvimento sustentável de São Domingo e Príncipe. A reunião do Comitê de Pilotagem ficou marcada pela entrega pelo representante do sistema da ONU do relatório anual dos resultados de 2022 ao diretor da Cooperação Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Presidente do Banco Africano de Exportação e Importação, Afro-Zin Bank, garantiu esta terça-feira que tem disponibilidade para investir em São Domingo e Príncipe ao QI, ao RAM, que se encontrou com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro afirmou que veio a São Domingo e Príncipe ao convite do Governo para definir algumas áreas de investimento. O Banco de Exportação e Importação, também conhecido como Afro-Zin Bank, é uma instituição multilateral pan-africana de comércio e pretende investir em São Tomé. O representante do Banco bordou em separado com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro questões específicas e prioritárias para o país. Queremos oferecer serviço à região de São Tomé e do Príncipe. Já falámos com os bancos e as autoridades local. As áreas de investimento são várias, mas na primeira fase vamos apostar nos serviços portuários e no turismo. Por isso que estamos aqui ao convite do Governo. A delegação que acompanhava o Presidente do Banco Africano de Exportação e Importação era composta por alguns empresários que também pretendem fazer parte do investimento para São Tomé e do Príncipe, deixaram claro que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro estão empenhados em trabalhar para o crescimento da economia do país. O nosso investimento é para breve. A nossa equipe técnica vai começar a trabalhar diretamente com vários ministérios. Para nós começamos juntos a desenhar alguns projetos de investimento que o nosso banco poderá financiar. O Governo de Patrícia e Tuvoada em busca de financiamento para alguns projetos através da Agência de Exportação e Importação Bancária a FrexBank. Os últimos acertos foram feitos esta terça-feira. O Ministério da Educação, Cultura e Ciência através da Direção da Pré-Escolar iniciou nesta segunda-feira a formação dos formadores. Trata-se de um projeto de empoderamento das mulheres e educação de qualidade para todos. A margem da cerimónia de abertura a Unicef aproveitou para entregar 230 tablets que vão auxiliar estes formandos nas suas formações. Ao todo são 30 educadores da Pré-Escolar de vários pontos do país que estão a ser formados para formar os outros. Esta formação enquadra-se no projeto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos. O Ministério da Educação tem como parceiro nesta empreitada o Unicef, que na ocasião fez a entrega de 230 tablets, equipamentos que irão auxiliar os formandos. Eu quero agradecer a todos e todas que vão colaborar nesta formação e também a presença aqui dos professores do Instituto de Paragansa que vão assegurar nesta fase, nesta primeira iniciação da formação de formadores, nos 30. foi feito todo esse processo de avaliação e também felicito a todos aqueles que estão aqui neste momento porque esse processo de submissão dos culpadores quer dizer que a vossa presença aqui demonstra as vossas competências e habilidades para assegurar essa formação nas próximas fases. É necessário que os diversos intervenientes neste processo estabeleçam pontos mais consolidadas para que os resultados sejam uma realidade duradoura em prol das crianças de Santo Meio e Cristo. Numa atividade desta natureza é preciso um trabalho coletivo sem necessidade de posicionamento de força. o objetivo aqui é só dar só as crianças de Santo Meio Cristo. Esta formação está a ser ministrada pelos formadores do Instituto Politécnico de Bragança no país e à distância via online com temas que vão fortalecer e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem na educação para escolar. Espera-se basicamente lá combater o nível de aprendizagem na educação para escolar espera-se também criar condições para melhorar as condições físicas e sanitárias da pré-escolar como também aumentar a prontidão da educação na pré-escolar. Todos esses indicadores têm como base principal prestar às crianças do ensino pré-escolar um ensino de qualidade e um desenvolvimento harmonioso com vista a que as nossas crianças que frequentam o ensino pré-escolar saem melhor preparadas para os outros níveis de ensino e conseguirem enfim ultrapassar aquilo que é. Nós temos um número significante de técnicos na pré-escolar com formações média e auxiliar de ação educativa por razões de mantermos educadores suficientes em sala esses técnicos ocupam o lugar dos educadores sendo assim é necessário esses técnicos que ocupam esses lugares serem formados é necessário esses técnicos terem formação contínua. A formação está de ocorrer na sala de informática do Instituto Superior de Educação e Comunicação ISEC e tem a duração de quatro dias. A campanha de vacinação do programa alargado de vacinação esteve na manhã desta terça-feira no distrito de Lembá e equipa concentrou-se na antiga roça Ponta Figo onde algumas crianças foram vacinadas com sucesso. Foi na antiga roça Ponta Figo onde a equipa de vacinação do programa alargado de vacinação concentrou-se. Nesta roça a população local também aderiu com agrado a campanha que está em curso e levou as suas crianças a fazer vacina. Vacinamos quase todas as crianças mais a vitamina A. Muita criança foi vacinada? Vacinamos não, nós fizemos mais vitamina A. Nós fizemos só três vacinas de sarampo e febre amarela mas a vitamina A. Por quê? Deram conta que muitas crianças aqui já têm vacina? Sim, já têm vacina. Nós fazemos normalmente 15 em 15 dias nós dirigimos à comunidade e fazemos as vacinas. Apesar da boa disposição e da aparente adesão a equipe da campanha constatou algumas situações de desinteresse. Aqui na roça Ponta Figo poucas crianças foram levadas a vacinar e em outros casos muitas raparigas em idade escolar não se fizeram presentes. Algumas meninas têm aparecido. Mas o que é que está a notar? Elas estão informadas que há vacinação gratuita aqui ou há ainda alguma reticência? As meninas estão informadas mas o maior gosto das meninas podemos encontrar nas escolas. As escolas que têm maior gosto das meninas. Quer dizer... assim é difícil. Quer dizer que o horário que vocês têm vindo para cá não está a facilitar se calhar muito as miúdas estudantes fazerem vacina. Nós estamos ao terreno nove meias algumas mães vão aos seus serviços mas nós deixamos orientações com os agentes de saúde comunitária para deixar as fichas e nesse momento nós estamos cá em Ponta Figo na comunidade de Ponta Figo. Os homens e mulheres adultos de Ponta Figo também não correram atrás da vacina contra a Covid-19. Esta vacina também faz parte do pacote e estava disponível mas a população local já não tem Covid-19. Pouca aderência nem estão preocupados os jovens estão lá. Mas aqui em Ponta Figo quantas pessoas vieram a vocês? Nenhuma pessoa todos estão sem dados mas é que perguntamos já fizeram a vacina de Covid outros nem estão porém os seus sem dados. Mas o que é que parece? As pessoas já têm vacina de Covid-19 ou já não estão mais preocupadas com Covid-19? Já não estão mais preocupadas ao fazer vacina mas é que não há Covid-19. A campanha de vacinação em Limba contou com a ajuda da Elpo. A ONG portuguesa que tem projetos de apoio às crianças esteve no local a medir peso aos meninos. Está que correu bem detectámos poucas crianças o que é bom sinal é sinal que portanto as crianças estão bem nutridas e as que se não avisámos se não avisámos para irem ter connosco ao posto durante esta semana. O apoio às crianças em situação de desnutrição faz parte do programa desta ONG por isso esteve junto da equipa São Tomense do programa largado de vacinação em Ponta Figo durante a campanha no distrito de Limba. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com a atualidade desportiva. Até já. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma